Música 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 Vamos procurar a nossa música, né? Queria, adorei! Música 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 Vamos botar o filhado Pra ver o que acontece? Tá, tá, tá É muito nervoso? Doente É Rock É Rock anywhere Aaaaah Tá boa, né? Treze O nome é Treze Ahhh Só pra ver que vem Tranquilo isso No Kong Ay nao, muito enviado Treze Aaaaah, não tem! Fecha no feliz, era o melhor Música Ahhh Aaaah Ah, não, 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 não. Não muda. Já foi. Já foi. Volta pra aquela música. Ah, não. Passa, passa, passa. Vamos lá. 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 Seita, 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 quer uma vez. Woo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL